E aí meus amigos, boa tarde, bem que sei, cheguei agora de pouco de serviço, vou mostrar um, fazer mais um vídeo aqui da minha criação de codorna, faz um tempinho aí já que eu não posto, não posto vídeo delas, das minhas codornas, mas o que eu vou falar para vocês hoje, é uma coisa que eu acho que poucos, poucas pessoas sabem, que as codornas, esse é o assunto de hoje galera, as minhas codornas, elas começaram a trocar as penas, ó, vou mostrar para vocês ó, ó, tá vendo, vê se eu pego uma, ó lá, a costa dela ó, tá vendo, sem a pena, ó lá, é isso que eu venho falar para vocês, então, o que aconteceu, elas começaram a trocar as penas, e elas pararam de botar, eu percebi isso aí, então por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês, de repente, você está aí preocupado com as suas codornas, não está botando, e tem pessoas que postam vídeo aí, pegando um monte de ovo, de codorna e coisa e tal, mas não é, tem época, que as codornas param de botar, ó lá ó, aquela lá em cima ó, ó, olha lá as costinhas dela ó, está vendo, as costinhas dela está sem pena ó, então tem época que elas param de botar, e elas começam a trocar um pouco a pena, e eu acho que isso interfere, atrapalha um pouco as botar, o que aconteceu, estava todas elas, com as costas peladas, ó, está vendo, ó, agora, uma já recuperou as penas, ó, igual aquela em cima, ó, já recuperou a pena, aí as voltaram botar, ó, aqui tem um ovo, ó, lá de baixo tem outro ovo, ó, ó, aqui tem mais três ovinhos, ó, 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 tá vendo, lá no cantinho tem outro, lá de baixo tem outro, ó, mais dois ovos lá, ó, então você está entendendo, esse é o assunto que eu venho falar para vocês hoje, fica meio ligado, eu não sei se é por causa da mudança do tempo, aqui começou a esfriar, não muito, mas começou a esfriar, o tempo começou a ficar diferente, estava um calorão, agora já está esfriando, as codornas começou a trocar as penas, e cortar a botação, parar de botar, e eu venho percebendo isso aí uns dias, aí eu achei, tipo, meio interessante trazer isso para vocês, você que cria codorna aí, e de repente você é novato no ramo, você não sabe, você está passando para a mesma situação, e você está preocupado, tá entendendo? Então, esse é o tema, depois ele vai, vem aqui com o pai, aí, fala um oi para a galera aí, Fala beleza rapaziada, isso aí, então, esse é o assunto, ó, no fundo aqui, ó, eu troquei agora, eu antes eu não colocava nada, eu só limpava, lavava, e deixava bem limpinho, que eu estou fazendo agora, estou colocando areia para elas, tanto na vasilha, como agora eu estou jogando no fundo aqui, ó, areia para elas, porque elas se sentem muito, à vontade demais, elas gostam demais da areia da terra, e, e ajuda elas no, no tempo, né, que está meio frio, eu tinha uma luz que eu deixava aí dentro acesa, eu tirei, e, eu achei melhor tirar, aí agora eu estou colocando na areia, ó, e outro detalhe, nessa época, igual aqui está esfriando um pouco, é, se for lavar, tem que lavar na parte da manhã, que bate o sol da tempo de secar, se lavar de tardezinha, e, e não secar, fica umidade aí, elas passam frio, muitos usam pó de serra, é, cavaco de madeira, joga no fundo, pó de arroz, cada um tem um sistema de usar, eu, agora, estou usando, jogar terra no fundo, ó, no fundo, no suai, ó, e essas estão dando muito bem, entendeu? Essas ficam ali ciscando, brincando, e, desenvolve ela, botar, ó, os ovinhos lá, ó, aí, esse aqui é o sistema meu de, que eu ponho ração para ela, a ração que eu uso é ração de postura, aí, eu ponho esse coxinho de água, coloquei, outra coisa também, esse coxinho, coxinho de água aí, eu coloquei em cima de um, num pedacinho de piso, Braia, coloquei em cima, porque elas ficam querendo entrar dentro, então é bom você dar uma erguidinha nele, no bebedozinho, daí, é, facilita um pouco de elas ficar sujando, entendeu? Eu guardo um pouco, eu troquei, ó, aguinha, ó, coloquei aquele negócio velho de cadeira ali, para elas ficar trepando em cima, brincando, aí, ó, tá vendo? Então, isso galera, eu achei, na minha parte, olha as costinhas dessas, ó, 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 tudo trocando de pena, eu achei, eu achei, eu achei interessante trazer esse, essa dica para vocês, porque de repente você, tá com a sua criação de codorna aí, e, e não tá botando, é, elas, aí você presta atenção, se elas não estão ficando com a costinha meio pelada, se tem pena dentro do seu viveiro, muda o tempo, elas começam a trocar apenas coisas, e, e elas, para de botar um pouco, faz uns dias que elas não vem botando, essas codorna minha, bota muito, elas botam, bota demais, mas, elas faz uns dias que não vem botando, aí trocou a pena, algumas, aí eu venho voltando, botando, tá, então isso que eu vim trazer para vocês aí, para vocês não ficarem, apavorados não, deixa eu fechar aqui, para vocês não ficarem, preocupados, que tem uma, uma época do, da fase delas, que elas dão uma trocadinha de pena, e, e elas cortam, a botação um pouco, beleza então galera, é isso aí ó, aí os amigos aí, vinha pedindo para eu fazer mais vídeo de, das codorna, então vou trazer mais esse vídeo para vocês aí, espero que, que ajude alguém aí, ajude alguma coisa, que essa é a intenção, trazer conteúdo, é, para quem assistia o vídeo aí, e ajudar você aí, que está iniciando a sua criação de codorna, como eu falei, a ração usa postura, olha lá, como é que elas gostam, a aguinha limpinha, ó, e a coisa nova, que eu estou fazendo agora, eu estou jogando areia, no fundo do, do suai ó, para você ficar aí, ciscando aí, brincando, porque na verdade, elas gostam de areia mesmo, se você puder fazer um viveiro, no chão, que pega metade de areia, metade de, de cimento, ele era bom rapaz, fazendo vídeo aqui, o molequinho está, está fazendo um trope aqui atrás, está querendo atrapalhar eu, olha lá as galinhas, as galinhas estão caçando, já estão querendo, caçando lugar para dormir, olha, olha aí, agora já é, quase seis horas da tarde, então, meus amigos, o vídeo de hoje, é esse, eu vim falar para vocês, sobre, a queda delas, de botação, parou, só que eu percebi, que ela estava trocando, ficando com as costinhas peladas, estava caindo a pena, e a mudança do tempo, então, é isso aí, espero ter ajudado você aí, que está assistindo esse vídeo, não se preocupe não, você vê diferença, ah, minhas codornos não estão botando mais, não sei o que, aí você nota, você nota alguma coisa diferente, é, uma coisa também, que não faz elas botarem, é deixar elas estressadas, se deixar elas estressadas, ela não bota, então, deixa ela calma, lugar que tem cachorro, barulheiro, muita gente, fazendo trupé, é, isso aí corta, daí as botar, eu vim falar aqui, que a minha começou, trocar a pena, com as costinhas peladas, aí tinha parado de botar, agora, vem voltando, botando, então, o vídeo de hoje é esse, beleza, um abraço aí, fica com Deus, até a próxima, galera, oi eu, oi, oi, e aí, oi, Obrigado.